Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje eu quero falar um pouco sobre o movimento planetário, levando em consideração o sistema Lua-Terra. E aqui eu ia botar uma bola de futebol para ser o Sol, né? Mas ventando, um pouquinho de boa vontade, meu Sol ficou com esse jeitinho aqui. E eu já tive essa conversa com vocês, inclusive foi numa pousada muito bonita, lá na Praia Seca, no qual eu disse o seguinte, a Lua e a Terra, elas se comportam de uma maneira binária em que a distância entre elas é mais ou menos fixa. Na verdade, a Lua está se distanciando alguns centímetros por ano, mas não chega a ser tão significativo para a nossa escala de tempo. E a Lua sempre vai mostrar a mesma face para a Terra, como se fosse esse sistema aqui que vocês estão vendo, tá? Então, obviamente, fora de escala, Sol, Terra e Lua. Então, nesse vídeo eu expliquei que a Lua fica nessa posição sempre, apontando sempre o mesmo lado para a Terra, devido a uma questão gravitacional, que é o seguinte, digamos que eu cortasse aqui a Lua e transformasse em duas semisferas. Como a distância entre os centros e a distância Lua-Terra torna isso significativo, você tem diferença gravitacional dessa semisfera para essa semisfera. Ou seja, a metade da Lua para cá é mais atraída pela Terra do que a metade da Lua para lá. Então, a Lua vai funcionar em relação à Terra como se fosse um João Bobo, que você coloca na água e ele vai estar sempre em pézinho, né? O João Bobo, o João Teimoso, chame como você achar melhor. Então, quando eu fiz esse vídeo, alguém postou lá falando que assim, Remo, tem algo errado. Por que a Lua pode ser? Nessa posição aqui, Terra, Lua, Sol. Aqui vai ser Lua Nova. Aqui vai ser Lua Cheia. Então, a Lua não fica fixa assim em relação à Terra. Foi o que a pessoa me disse. Mas tem um erro de concepção aí que eu acho que tem muito a ver com a linguagem. As pessoas costumam chamar a parte mais distante da Lua em relação à Terra de o lado escuro ou o lado oculto da Lua. Então, vamos pensar da seguinte forma. Se a palavra é lado oculto, é oculto em relação ao observador que esteja aqui. Vou botar o senhor cabeça de fósforo aqui. Esse cara que está aqui na Terra, ele não consegue ver o lado de cá da Lua. Por isso que é chamado lado oculto. Também não gosto da palavra. Agora, para para pensar o seguinte. Como é que isso fica em inglês? The far side. O lado mais distante. Talvez fosse a melhor tradução. Mas, enfim, o fato é que por um efeito gravitacional fica assim. Então, como é que você explica a questão da Lua ser cheia, quarto crescente, quarto minguante? Vamos dizer que eu tenho essa posição aqui. Sol, Terra e Lua. Esse pedaço aqui da Lua, daqui para cá, vai ser dia. Então, vai estar iluminado pelo Sol. E o lado de cá não vai estar. Então, você vai ver só uma faixa da Lua. A Lua vai estar completamente visível e brilhante quando ela estiver oposta ao Sol em relação à Terra. Aí você vai ver uma cheia. E quando ela estiver mais próxima do Sol do que a Terra, você vai vê-la mais escurecida, que vai ser a Lua Nova. Praticamente não dá nem para ver direito, né? Então, você vai ter aqui, ó, o quarto crescente e nessa posição aqui, o quarto minguante. Porque o que você vê da Lua tem em relação à Terra, a parte iluminada dela é o que é dia em relação ao Sol, ó. Então, desse trecho para cá é dia. Na Lua, então, ela está clara. Desse lado aqui da Lua, para ela vai ser noite. Então, a Lua fica escura, esse lado aqui. Mas a posição da Lua em relação à Terra vai ser sempre fixo para o lado próximo e o lado distante, que costumamos chamar de lado oculto da Lua. Aí fica só alguns detalhes para a gente pensar. Primeiro o seguinte, quando é que vai acontecer o eclipse? O eclipse vai acontecer, no caso, o eclipse solar vai acontecer sempre na Lua Nova. Quando a parte iluminada da Lua estiver voltada para o Sol e essa parte iluminada da Lua seja o lado oculto em relação à Terra. E o eclipse lunar sempre vai acontecer quando o lado oculto da Lua for noite em relação à Terra. Então, aqui, o eclipse lunar vai acontecer na Lua cheia. E por que não acontece eclipse toda vez? Porque o eixo de rotação da Lua em relação à Terra não está no mesmo plano do eixo de rotação da Terra em relação ao Sol. Tem uma pequena inclinação. Então, isso não vai acontecer toda vez. Por isso que, às vezes, a Lua vai ser nova e você não vai ter o eclipse solar. Por isso que, às vezes, a Lua vai estar cheia e você não vai ver o eclipse lunar. Está tudo claro até aí? Bem, deixa eu aproveitar esse modelo para poder explicar outra coisa para vocês, que é o seguinte. Agora, estou aqui só com a Terra. Então, vamos ver que aqui seja o hemisfério norte e aqui seja o hemisfério sul. A Terra não gira ao redor do Sol assim, com o eixo de rotação perpendicular ao plano de rotação da Terra, do Sol, não. Tem uma inclinação que, se eu não me engano, é de em torno de 23 graus, fazendo que, quando a Terra esteja nessa posição, seja verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, que vai bater menos Sol. No ponto oposto, você vai ter verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. E, nas demais posições, as estações intermediárias de outono e inverno. Então, um dia em que o hemisfério norte esteja mais iluminado, em que você esteja na posição mais intensa de verão, a gente vai chamar de solstício. Então, nesse ponto aqui, você vai ter o solstício de verão para o hemisfério norte, o solstício de inverno para o hemisfério sul. Seis meses depois, solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte. Nas posições intermediárias, nós vamos ter o equinócio. O equinócio de um hemisfério vai ser primavera, no outro vai ser outono e vice-versa. Agora, repara aí que isso tudo foi feito justamente porque uma tal, uma maçã, pelo metaforicamente, assim, eu espero, ou não sei se foi na realidade, bateu na cabeça de um cara chamado Sir Isaac Newton, que teve as primeiras reflexões no que nós chamamos de gravitação universal. Como se esse é nenhuma coisa que a verdade vai ser constante, verdade é constante, é só para dogma, isso vai ser contestado no início do século XX pelo Einstein, que passou a ter uma visão diferente do que vinha a ser gravidade. Mas isso é outra conversa. Bem, vamos ficando por aqui, mandando para vocês, como sempre, aquele enorme abraço.